E aí, amor! E aí, pessoas! Tudo bem com vocês? No O Vinho por uma Prosa de hoje, vou receber um cara que entende de grafite, de break, de DJ, rap, hip-hop, capoeira. O multicultural. Vamos falar com o Gera. Enquanto vai rodando a vinheta, você aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações e no final você compartilha para os amiguinhos, tá bom? Um abraço e vamos lá então para O Vinho por uma Prosa com o Gera. Roda! Salve manos e minas, tios e tias, primos e primas, senhoras e senhores, monas e manos, começando mais Um Vinho por uma Prosa. E hoje eu vim visitar esse parceiro aqui, Gera. Ô Gera, você tá firmão, mano? Tá firmão, é você. Você aceita um Vinho por uma Prosa? É claro. Vinho seco ou suave? Suave. Suave. Peraí, tá aqui, ó. É, ô Gera, eu tenho que te chamar como? DJ Gera, mestre Gera, professor Gera. É, tem vários vulgos aí, né? Ó, aqui tá as taças, elas estão devidamente esterilizadas. Certo, você tem vários vulgos. É, sim. Porque eu tenho um trabalho na capoeira também, já fui grafiteiro, né? Então, tipo, tenho as escritas, eu escrevo uns pensamentos também. E você é multiartista, então? É, eu gosto de tudo um pouco, né? Peraí, então. Vamos, eu vou traçar uma, vamos tentar traçar uma linha de raciocínio aqui bacana. É, o seu nome de, de, de registro é? Jefferson. Beleza. E aí, a rua, saúde. Saúde. E aí, a rua te, te colocou o vulgo de Gera. É, na realidade, é, na família meu apelido é Gero. 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 Foi um apelido que minha nátrinha colocou. E ele só veio ter esse Gera por conta que quando eu estudava, eu tinha meus 11 anos, era a época daquela rainha, a novela Rainha das Cata. Sim, lembro. Vagamente, mas lembro. E aí, tinha uma época, que é... E aí, assim, lá tinha uma mulher, que eu não lembro qual era o nome dela, e ela tinha uns filhos. E alguns filhos, ela chamava de Geraldinha, Geradinha, Gera. E aí, o pessoal da escola começou a falar, pô, por que você não coloca seu apelido de Gera? Fica mais legal. Eu falei, ah, pra mim, na família é Gera. Mas aí, o pessoal da escola começou a chamar de Gera, 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 e aí pegou. Da hora, que porra. Ó, você me corrija se eu estiver errado, tá, Gera? Eu lembro do Gera no grupo de rap, assim que eu me mudei aqui pra zona sul de São Paulo, em Bulguaçu, um grupo de rap chamado Crucificados pelo Sistema. Você era dele? Não. Você não era do Crucificados? Não, mas eu sim. Você era pelo qual? Ó, eu... Não, Minto! Blocaus! Ah, Blocaus. O Crucificados pelo Sistema era do Rec, e você era do Blocaus. Isso. Mas, é... Eu, antes de tocar no Blocaus, eu toquei com o Sistema Rappers. Que também é de Bulguaçu. É, o Mestre de Todos, que é o John MC. Certo. Eu comecei... Eu comecei cantando, né, que, tipo assim, era muito louco. Quando a gente começou a curtir os bailes, eu comecei a curtir os bailes com 14 anos. Então, a primeira noite que eu passei... Com 14 anos? Que ano? Que ano que era, mais ou menos, isso? 94. 94. Alô do Tetra. Certo. Vai lá. E aí, assim, eu... Primeira noite que eu passei na rua, eu ia para os bailes, na Brineira. A primeira noite que eu passei na rua, quando eu assisti um show do Naldinha com Floresta. E aí, sempre tinha eu, o de menor, o Rec, então assim, andávamos sempre junto. É, o Rec era do Crucificados pelo Sistema, que foi o que deu lá na minha cabeça. Mas o Gera era o Blocaus. Mas antes, isso foi quando a gente começou. Certo. E a gente gostava de rap, ia para o salão, fazia os passinhos marcados e tal. E dentro do salão, cara, quando a gente entrava, eu olhava os caras. Então, tipo, eu via o Anjo lá no palco, tocando, DJ Anjo. E via o Dr., o DJ Dr. Dick, né, os dois tudo juntos. E eu olhava os DJ assim, mano, quando os caras do rap eram tudo destacados. Aqueles caras que ficavam no canto do salão, os caras tudo de camisa xadrez, calça big, cara fechada, lenço na cabeça. E você olhava e olhava e olhava e falava assim, olha, mano, os caras do rap, mano. Via o Fator, Johnny, Lambão, esses caras, né, o Preto Robson, o Mauro, que eram os pretos atuais. Tem vários grupos aqui. E aí eu olhava os caras, os caras, mano. E olhava os caras como um comando de MC, como racionais, porque, pô, aqueles eram os caras do rap, mano. E aí eu, o rap e o de menor, a gente andava tudo junto e a gente fazia umas festinhas, uns bairros, né, nas casas, né. Então, tipo, a gente tinha uma equipe e tal, e a gente resolveu montar um grupo de rap. E aí era eu, o de menor e o rap. E aí eu era o DJ. Entendi. Então, o seu primeiro grupo foi junto com o rap. Qual que era o nome desse rap? Geração Alternativa. Geração Alternativa. O primeiro grupo de rap que eu ouvi tocar aqui foi Extermínio Racial. Muito antigo isso. Isso é muita história, né. Muito louco. A década de 90 ali, rap raiz e tal. Os caras fazendo trampo com fitinha cassete. É, nos bailins que a gente fazia antes de ter os tocadiscos, a gente colocava a fita aqui no ponto e já deixava a outra ali fazendo no bala. Você citou que você era MC, você começou como MC, é isso? Assim, eu entrei com o rap e com o de menor como DJ, mas aí nós encontramos um DJ chamado DJ Junior, que era de lá do, como é que é o nome? Ali perto de Santa Júlia. Sei. E aí? Pra vocês que não estão se situando, estamos falando Zona Sul de São Paulo, vai. Pensa Capão Redondo, atrás do Capão Redondo, bem extremo mesmo da Sul aqui. É a nossa quebrada, por enquanto. Estamos começando por aqui, daqui a pouco a gente chega na Leste. E aí os caras chegam, vê que o cara tocava pra caramba e falou, é, velho, infelizmente, você vai pra MC e o cara vai ficar no teu lugar. Eu falei assim, não, beleza, mano. Só que eu peguei gosto pela coisa e eu treinava sozinho em casa. Só que eu não tinha tocadiscos, eu não tinha nada. Então, um cara que se chamava DJ Marcelo, ele emprestou uma fita pro Johnny, que era um pai de todos aqui, que a gente considera ele como o grande mentor, o grande mestre lá. E aí ele me emprestou essa fita. Através do Daniel, conheci o Johnny, né? E o Johnny, foi mó engraçado, quando a gente foi a primeira vez na casa do Johnny, que aí o Johnny tava assim, tá, Daniel, você trouxe a fita aí? Pra vocês juntos colocar a fita lá. Vai, canta aí. Deixa eu ver vocês cantando. E aí nós acabamos olhando pra cara do outro assim, e agora, né, mano? Pô, o Johnny, mano. Mas cantamos e ele, mano, sempre foi um incentivador, demais. E ele chegou lá e nós pegamos, fizemos essa paradinha com ele. E aí, assim, eu comecei a fazer o quê? Eu peguei essa fita de DJ, que era do GMC, de 1992, no campeonato mundial. E eu tinha, essas mesas vermelhas, grandonas, antigas, que acompanhavam os armários. Tô ligado. Tinha uma dessas em casa. Eu fazia o quê? Eu colocava a fita cassete, a fita do bif cassete lá na TV. Eu desenhava os toca-discos com giz na mesa e o mixer. Eu molhava as partes da mesa, olhava o movimento da mão dos caras e ficava... Peraí, peraí. Bambuí louco, ó, se liga. Você desenhava os toca-discos e o mixer numa mesa vermelha, aquelas mesas de muito antigamente, certo? Com giz. Certo. Você desenhava com giz, molhava o giz pra fixar bem? Não, molhava a ponta dos dedos pra deslizar na mesa. E aí você ficava imitando com a picape imaginária? Isso. Eu ficava olhando os caras ali fazendo os movimentos e eu tentava ali. Tanto que, assim, eu treinava na pia do banheiro... E aí, Mocu, sua família falava o quê que você... Não, não, não. Minha mãe ficava mal. Você tem coisa, mãe, mãe. Porque, assim, mano, era ponto de ônibus em qualquer lugar que eu andava com o meu Alckman, né, com os bolsos cheios de fita. Calma, ó, deixa só eu explicar pra galera que tá aí acompanhando a gente, que, assim, tem muito pessoal novo, entendeu? Uhum. Gente, antigamente tinha uma paradinha chamada Alckman, eu vou colocar Alckman. Ó, essa imagem que tá aparecendo aí é de um Alckman, tá bom? Tocava a fita cassete. Era daí que a gente escutava a música. Tinha uns grandão. Quanto maior, mais chique era, né? Era gostar dele. Dá uma olhada aí. Esse era o Alckman e essa era a sua ferramenta pra escutar a música. E aí a gente acompanhava a caneta, que era pra voltar a fita, né? Entendi. Eu vou explicar de novo aqui, ó. Tinha uma parada de rebobinar. Você passou a fita, a fita foi toda pra frente. É como é que você quiser escutar de novo. Você vinha com a caneta, usava a canetinha, né? Uma bique, vamos colocar a bique assim, ó. Colocava a bique lá e girava ela pra rebobinar a fita toda. Pra economizar a filha. É. É como se você pegasse o seu iPod aí e apertasse pra poder voltar pra trás. Mas a gente fazia isso manualmente. Manualmente. Você é antigo pra caramba, hein, Jair? Você tem quantos anos, Jair? Eu vou fazer 41 agora. 40 não é tanto, né? Não é tanto, né? Mas é que você tem uma memória boa. Você lembra dos bagulhos que ninguém lembrou ainda aqui pra gente? Foi interessante, cara, que assim... E aí era em tudo quanto é lugar. Na pia do banheiro, eu molhava a pia e treinava lá. E aí quando eu ficava parado, assim, no ponto de ônibus, alguma coisa, eu ficava assim... E até hoje, né? Por causa do costume. Você escutar um scratch e você ficar imaginando como é que ele é feito. Eu ficava vendo os caras na TV e ficava treinando. Entendeu? E quando foi que você teve contato com o primeiro par de toca-disco ou com o primeiro toca-discos e o mixer? Aí, assim... O primeiro que a gente pegou, a gente conseguiu pegar, tipo, aquelas CCS antigas, aquelas caixinhas de madeira e tal. A primeira vitrola que eu tive, minha mãe tinha um som grande. Ele tinha o toca-fita e tinha... Só que eu não sabia da existência de FERC nem nada. Então, o primeiro disco que eu peguei foi aquele Jive Banner, né? De Master Mix. E eu ficava... Fazendo um monte de coisas. Mano, o pior é que aquele disco era do meu pai. E era errado. E eu risquei a parte de baixo toda do disco, porque eu não sabia que precisava colocar alguma coisa embaixo, né? Só que eu deixava o disco escondido e lá no fundo dá pra crer o meu pai. E que ele nunca tenha vontade de escutar ele. Ele nem sabe disso até hoje. Tá sabendo agora. É, então. Mas assim, né? Aí, através disso, eu vim fazendo esse treinamento e tal. E aí, eu continuei com os caras a cantar. Eu cantava e fazia isso na encolha, pra mim. Até um dia que o grupo, né, foi dando a balançada e o Fábio, que ele tinha um grupo, que era o Juliette, ele chegou e me chamou pra tocar pra ele num evento que ia ter aqui no Floresta, onde estavam todos os grupos. E aí, eu fui. Fui como DJ. A partir desse dia, tipo, deu umas complicações no grupo e eu saí, eu já entrei direto como DJ. Aí, eu entrei com esse grupo chamado Voz Ativa. Logo na sequência, veio o quê? Veio um concurso de rap chamado Rap in the House, que foi lá na República. Entendeu? Centro, centro de São Paulo. Centro de São Paulo. O interessante, mano, que tipo assim, quando eu falo pra você do Johnny, quando eu falo o Johnny, eu considero o Johnny como um bom mestre e o fator como professor. Porque o Johnny, quando ele me deu a oportunidade pra ficar ensaiando com ele, eu chegava assim, ele chegou a pegar na minha mão pra me ensinar o meu primeiro scratch. E eu chorei, porque tipo, não vou fazer isso mais, não, não dá, então, você ainda vai me ensinar. Era legal quando eu chegava no salão, eu bati o olho, via o doctor, eu falava, caramba, é zica, será que eu vou tocar um dia assim? O fator sempre motiva. Ih, mano, você vai tocar. Você falando do fator, a gente lembra na hora do Blocaus, né? O Blocaus foi o grupo que você chegou assim, que teve uma maior expressão, que vocês conquistaram mais palco, mais público, produziram mais coisas? Ó, é assim, eu tocava pra todos os grupos aqui da área, que eu conhecia todos os trabalhos. Então, né? E aí faz um nó na cabeça, assim, caramba, vê esse maluco com o Crucificado, com a Grande Comissão. Porque de repente, quando o DJ... Mano, uma coisa que quase não teve nunca foi o quê? Didi. Então, como eu conheci o trabalho dos caras... Você, eu acho que é o terceiro que eu tô trocando ideia, que trabalhou um tempo como DJ e se envolve nessa arte. Todo mundo fala a mesma coisa, que era muito escasso e o Didi continua mais ainda, até pela tecnologia, o pendrive e tal. É... Ah, tipo, DJ assim, não é... Eu falei pros caras, que é porque é caro, mano. Tudo custa caro pra você ser um DJ, um pá de MK custa caro, um mixer custa caro. E aí, né, todo mundo que... Primeiro você tem que ter a vontade. E às vezes no meio do caminho vai aparecer alguns probleminhas que você vai dar uma desanimada da vida, né? E aí, quando ele volta também o fator financeiro, aí fica mais complicado, mais pesado. Não sei se você concorda com essa linha de assassino. Mas certo, nessa escassez de DJ, você virou DJ de... De todos. Não, exatamente. Porque aí, por exemplo, o Doctor, mano, pra mim o Doctor, eu tive inspirações, foram três. O primeiro DJ que eu vi tocando, montando base e tudo mais, foi o Doctor. Então o Doctor era o cara que eu via tocando, falando, caramba, mano, esse cara é top. O DJ que é DJ, é claro que é uma grande referência de todos. E um DJ chamado Rock Hyda, que era do DMC, que eu via ele com a calma, tranquilo, fazendo as coisas. Eu falava, mano, quero adquirir essa calma. Via o Anjo, por exemplo, o DJ Anjo tocando lá no Floresta. Eu falava, cara, mano, eu quero estar em um dia aí. E quando os caras começaram a saber que eu era DJ, e a gente foi lá e começou a conversar, eu chegava no Floresta. Bom, inclusive, foi até uma vez, eu comentei até com o Anjo, quando eu chegar próximo. Já era DJ, já subiu ao palco. Era moleque, tinha 14 anos, dava a impressão que eu tinha uns 11. Então, sabe, tipo, molecão mesmo. E aí falava assim, ó, Gera, se liga aí. Colocou no meu ouvido. Pô, legal. No bairro. No bairro. No bairro. Aí ele falou, então, ó, tá vendo aqui? Aqui é o fone 1, aqui é o fone 2, beleza? Beleza. Ele falou, ó, tá tocando esse toca-disc aqui agora. Tá, e aí? Ele falou, então, tchau. Ele desceu no palco, eu falei, Anjo, você é louco, mano. Ele falou assim, se vira, mano, eu sei que você sabe tocar, eu vou no banheiro, vou dar um pepão aí embaixo. E aí foi, né, deu aquela adrenalina na hora, mas eu fui com segurança, porque ele sabia que eu sabia tocar e tudo. E, mano, a partir desse dia aí, a mesma coisa acontecia quando o doutor dava som lá no grafite, antigo grafite, que era lá do terminal. Onde a igreja de Deus era? Terminal de Iguaçu. Ah, tá. De Iguaçu, certo. Estou falando com você aqui, né, e a gente... É, aí tipo, o mundo está ali, igual terminava, certo. E o doutor fazia a mesma coisa, o doutor chegava, chamava, quando ia eu e o anjo, e era esse trio, né, o doutor até falava que era trindade, né, porque cada um tinha a sua particularidade, o anjo sempre foi muito bom em virada, o doutor sempre foi muito bom em performance, e os caras falavam que o meu lance era scratch, então era um que... Como é que você está enxergando a cena hoje em dia? Porque você dando esses relatos aqui pra nós, é... Percebe que um ajudava o outro, né, mano? Um passava dica pro outro, um... Cara, vem cá comigo, vou te mostrar. Hoje, hoje, você olhando dentro desse cenário aí, como é que tá? Tá um ajudando o outro? Foda-se você e eu vou caminhar. Mano, ó, eu vou te falar uma coisa que você já falou na discussão comigo, que eu já tive com um DJ de fora aí. E às vezes que os caras chegam pra conversar comigo e eu falo um montão, mano. Porque assim, quando a gente tocava antigamente, era assim, você chegava no baile pra tocar, tava tudo pronto ali pra você, mano. Ó, tá aqui o soca-disco, fone aqui, ó, fone 1, fone 2, o cara queria ver seu trabalho. Hoje, mano, tipo assim, a primeira coisa, quando você vai tocar, o cara já pergunta. Você trouxe seu chão? Você trouxe seu fone? Você trouxe seus toca-disco? E aí cai naquela questão que você falou. Mano, tudo é caro. Eu ouvi um relato de um amigo aí que falou assim, chegou no baile pra tocar, o cara falou, ué, você não trouxe os toca-disco de vocês? Se você é um grupo de rap que não tem um toca-disco? Cara, eu achei o culo isso. E aí, eu hoje, né, quando o cara veio falar pra mim, teve um cara que falou pra mim, pô, vem aí direitinho pra gente ver quando você tocar, né? Eu falei, mano, eu vou. Aí, quando ele começou a conversar comigo, eu falei assim, olha, cara, eu não concordo com essas paradas, e xéu e tudo mais, eu levo as paradas, não tem problema. E assim, se tiver lá, cara, toca todo mundo, toca, mano. Eu cheguei aqui na época que teve eventos, que eu sempre fui muito enjoado. Que geralmente é. E assim, mas isso aí eu peguei do doutor. O doutor era enjoado mesmo. E aí, só que o doutor era muito profissional, ao ponto dele chegar, olhar ali e falar assim, mano, vai dar pra tocar, né? E aí, isso eu adquiri dele. Que aí eu chegava assim, né, que aí eu passei por locais daqueles, mas aí eu vou contando, hein? Mas o doutor chegava assim em mim e falava, Jaira, vai lá, dá uma olhada lá. Eu chegava, bati o ônibus, toca, disse, e falava, mano, não dá pra tocar, vai. Porque, mano, o meu trabalho do doutor, o que o anjo fazia era um trabalho diferenciado, mano. Eu montava a base, não eram aquelas bases, tipo, o grupo de rap tinha, né, o lance de ir lá pra 24 de maio, porque... que comprava as bases. É, instrumental não era acessível. Então, tipo, o cara, o doutor, ele tinha o lance de chegar e ir lá, né, o fator olhava, pô, tinha um pedacinho de base aqui, um pedacinho de base aqui, o doutor montava. E quando eu vi isso, eu falei, caramba, muito louco, mano. Foi o primeiro dia que eu vi tocando. E nessa época, as picapes, a agulha pulava mais, né? Mano, se você pegasse um que era ruim, um pau com uma boleta de um caminhão e o MC fosse um pouco mais agitado... Mano, quantas vezes eu não tinha aqui, né? Eu toquei, né? Depois que eu toquei pro Voz Ativa, eu toquei pro Jano. E assim, mano, era interessante você chegar lá nos caras assim, e ela já falasse, ó, anda daqui pra lá, mano. E não pisa nessa madeira, pelo amor de Deus, se essa madeira tá aqui, ó, no toca disco. Entendeu? Os caras que curtem rap, que já participam, já fez parte de algum grupo de rap, vai se identificar. Sempre acontece isso aí. Mano, não pisa aqui, ó. Aqui não, pra lá, ó. Aí, às vezes, o MC tava lá, assim, todo pulão, mandando a ideia, né? Aí, o pessoal do público, tipo assim, pô, o cara é mó preso, né, mano? Mas não sabia as mil fitas que tava acontecendo ali, mano. Pode, ó, é da hora que aqui no Gera rolou até uma porção, mano. Uma porçãozinha de calabresa. Eu já vou começar a comer, porque o Gera não deu o começo, então eu vou e... Não, é nóis. Hum, Rogério. E aí, você participando do Blocaus, vocês colocaram, chegou a colocar algum CD na rua? Eu não lembro se o Blocaus teve o disco físico. O que acontece foi o seguinte. Quando eu toquei lá pro Voz Ativa, como eu falei pra você, nós participamos do concurso Réping da Asa, ó. Onde tinha CNJ, tem alguns grupos famosos que entraram pro mundo lá da... Da mídia e tudo mais. Os cinco grupos daqui foram pra final. Os cinco grupos do... De Inbugação. Caraca, mano. Porque era unido mesmo, mano. Ia um grupo tocar, todos iam. Então, era... É... Sistema Rapper, que era do Johnny. Blocaus, que era do Fator Lambom e Dota. Aí vinha crucificado sobre o sistema, que era o Rek, o Patrick, os caras. Tinham pretos atuais. Que era do Nego Mal e tudo mais. E tinha o Voz Ativa, né? E o Geração Alternativa. Só que o Geração Alternativa, nisso aí, que era o grupo que eu fiz parte, que já era uma nova formação, eles não entraram no concurso. Eu participei com Voz Ativa. E aí, na segunda vez, nós fomos desclassificados. E aí, o que acontece? O Fábio entrou pro grupo do Sistema Rekers. Então, todo mundo voltou pro concurso. E aí, tipo, eu considero os cinco grupos, que tava todo mundo junto. E foram tudo pra final, só que a final não aconteceu. A semifinal aconteceu, aonde o Blocau se põe primeiro, o Sistema Rekers em segundo, os Ficados em terceiro e pretos atuais no quarto. E nenhum grupo de lá. Caramba! E teve a final? Não, não teve. Acabou... Ah, aí, né, mano, a gente ficou aguardando dos organizadores e acabou não tendo a final. Mas, é... Aí vocês fizeram churrasco, né, falou todo mundo campeão. E porra! O bacana era que, assim, a gente sabia do nível de todo mundo, né, mano? Que era um nível diferenciado. Onde todo mundo opinava um no trabalho do outro. A gente ensaia tudo aqui, ó. Aqui na casa do Patrick. O Patrick morava aqui próximo de casa. Aí todo mundo ia pra casa dele e passava a noite lá ensaiando. Entendeu? Então, pô, fica legal se você fizer isso aqui. Pô, fica legal. E quando a gente preparava, a gente preparava os shows. Tanto que, né, teve três encontros de Rekers aqui. O primeiro encontro de Rekers eu montei aqui junto com... Eu participei junto com o Pensamento Negro. Não, primeiro. Eu acho que foi o primeiro. Em 96. Não, não foi, não. Desculpa. Em 96 eu tava fazendo outras fítimas. Primeiro foi em 96, o segundo em 97 e o terceiro em 99. Eu tinha participado em 99. Não, não, mas quando foi em 99? Não, foi em 99, é. Entendeu? Que aí veio, teve Comando de Unicy, teve Apocalipse 16. Foi isso mesmo. No segundo encontro de Rekers teve o Ed Rock, teve a segunda joga. Entendeu? E a gente foi evoluindo. Mas, né, o primeiro, cara, eu tinha o vídeo. Você olhava assim, não tinha lugar. Pra você ver como era o palco do Rap antes aqui. Você olhava assim na praça, mano. Sabe quando tinha as remessas antigamente? E era muito louco, mano. E aí o Blocaus não chegou a colocar nenhum disco na rua? O Blocaus, o Dr. chegou a sair e eu entrei pro Blocaus pra poder tocar. Como eu conheci o trabalho de todo mundo, eu fui tocar pro Blocaus. Aí eu tocado pro Blocaus e o sistema Rekers. E aí o Johnny deu uma parada, depois eu fiquei tocando só pro Blocaus. O Blocaus não tinha colocado um tranco na rua, mas... Em 97, o Fator tinha conversado com o KLJ e no show, segundo o Encontro de Rekers, ele entregou uma pita cassete pro KLJ com algumas músicas do KLJ. O KLJ gostou, foi quando ele fez o convite pro Fator. Só que aí nós ficamos um tempo juntos e eu saí do grupo. Aí, beleza. Você saiu do Blocaus e acabou a sua carreira como DJ ou você foi pra... Continuou no... Não, aí eu dei uma parada e eu investi na capoeira. Certo. Você é o... Dentro da capoeira, você é o quê? Professor gero. Você é professor gero. Então, dentro da capoeira, você é o mestre, ou não? Não, sou professor. Professor. É diferente. Mestre pra professor. Tenho... Vou completar 30 anos de capoeira. Eu faço parte de um grupo chamado Grupo Cordão de Ouro. Na sua sonha. E aí eu comecei a me dedicar nesse trampo da capoeira, já que eu não tava mais como DJ. Fiz dois trabalhos com CDs. Com música de capoeira. E aí eu consegui divulgar pro mundo. Foi bem bacana esse retorno. E depois de 12 anos, 12 anos que eu já tava fora, aí o Fator, continuando com o KDJ lá, fazendo as coisas, ele foi e gravou o trampo dele. O Fator do EG. E gravou o trabalho dele. O Leandro, que é o Lobão, tinha saído do Blocaus. Entrou, ficou um tempo fora e entrou com o Apólogos. E o Fator tava fazendo o trabalho dele sozinho como um Fator do EG. Quando surgiu a proposta mesmo de engajar com o CPI e tudo mais, aí, antes de sair, eu fui. Ainda produziu algumas músicas, não fui um Fator lá na casa do KDJ e tal. Mas eu saí fora. E aí, quando eu voltei, depois de 12 anos, aí, o Fator, mano, pô, cara, o negócio tá andando, tá crescendo, eu preciso de um DJ. E o cara que eu confio em você, mano. E aí foi engraçado, eu falei, Fator, mano, eu tô todo desatualizado, velho. Não conheço nada dessa tecnologia. Já fomos falando dos anos 2000 e os cara tá usando o programa pra poder fazer... Isso. Eu voltei foi o quê, cara? Tem... Acho que vai fazer dois anos que eu voltei a tocar. Tá entendendo? E assim, a primeira vez que eu tive contato mesmo com uma tecnologia, foi o Roger, o DJ Roger. Que foi seu aluno. Isso, que fez... Ó, pra você entender já a bagagem, você que tá aí, escutando essas histórias, essas ótimas histórias. O cara aprendeu com alguém ali, com a... Vou colocar três. Três caras que te ensinou? Três DJs. Inspirações, porque... Três inspirações. Três inspirações, né? Incentivadores. Começou como... Era MC, aí virou DJ, aí DJ voltou pra ser MC. Aí hoje é professor de capoeira, deu tempo na música, professor de capoeira, volta pra música. Só que nisso também você já deu oficinas, porque o Roger foi formado na sua oficina. Isso. Então você formou alguns DJs. Sim. Né? Ou pelo menos você difundiu um pouco da arte de DJ pra uma meia dúzia de caras. É, eu mostrei o caminho, né? Exatamente. E agora tá de novo aí. Um DJ que antigamente não trabalhava com software, agora volta aonde tem uma gama de tecnologia e você tem que se atualizar. aí foi engraçado que o Roger chegou, meu, vem aqui em casa e tal. Que eu te ensino. Eu falei assim, mano, beleza. Fui lá. Aí chegou lá na hora e eu falei, mano, o que que é isso? Porque é um sonho. Tudo que tem ali hoje é um sonho. Pra quem não conhecia nada aí, fala, Gerardo, agora você pode fazer isso e tal. E os caras falam, melhor, não pula. Aí eu falo, mano, do céu. É o Serato, o programa, né? Isso, o Serato. É muito louco, mano. Tipo assim, hoje você tem todos os recursos, né? É interessante que a molecada hoje tem tudo. Tem coisa pra você fazer, batida, programa, tudo. E, mano, antigamente a gente tinha que fazer mó corre pra poder juntar dinheirinho, pra poder ir pra estúdio, pagar uma hora no estúdio, produzir com um DJ que tava na época fazendo alguma coisa. E hoje tem tudo. Quando eu cheguei e bati o olho, eu falei, mano, não acredito nisso. Você nem pode acreditar. E eu fui, tava lá tocando e o Roger filmou. E depois até colocou lá. Falei, mano, tá vendo? Não parece nem pelo jato. Eu falei, pô, mano. Só que eu não tinha voltado ainda. Foi, me chamou pra tocar no Sala Pensamento Negro. Eu fui, toquei. Depois eu fui chamado pelo Adriano pra tocar no Varandas. E aí numa dessa aí, o DJ do Black. Certo. Conversando com ele, ele falou assim, Gera, pô, mano, tô precisando de uns toques e tal. Falei, mano, se você tá precisando de uns toques, eu também tô precisando. Falei, mano, não conhece a nossa tecnologia. Vamos fazer o seguinte, você me explica a tecnologia e o que eu puder te ajudar, eu te ajudo. E aí, tipo, ele me ajudou bastante com esse negócio da tecnologia. Junto com o DJ A também, que é um outro aluno meu. Né, que hoje, cara, é o que eu falo. Esses caras me enchem de orgulho, porque ver que o trabalho deu certo e que eles pegaram a linha e foram embora no negócio, cara, ver o Roger tocando hoje, ver o A tocando. DJ A ou DJ do Apólogos, né? DJ do Apólogos. Ô, 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 Gera. É, bonita essa caminhada. E assim, não mudou muito. Pelo que a gente tá conversando, não mudou muito. Porque teve uns caras lá atrás que deu uns toques pra você, te abraçou e falou, vamos que eu vou te mostrar como é. E deu o palco, né? E deu a chance de você tocar. E hoje tá acontecendo a mesma coisa. Porque quando você voltou, teve umas pessoas que te abraçou e te deu uns toques de como funciona a tecnologia. Você não precisou ir pegar tutorial no YouTube, né, mano? Eu costumo dizer uma coisa, mano, que é assim, ó. Eu peguei lá, procurei e o que eu pude, eu passei. Mas eu tenho a humildade tranquila, mano, em sentar pra atender também. É por isso que eu falo, mano. Essas oficinas culturais e de tudo que envolva a arte é muito importante, mano. É uma parada que nem uma secretaria que tem alguma responsabilidade deveria deixar morrer. Tem uma parte arte educador aí que dá vida, cara, pra mostrar pra molecada como é que funciona todo tipo de arte, seja literatura, música, percussão, até mesmo a capoeira, né? Que ensina, tipo, movimenta o teu corpo, te dá uma disciplina, mexe com a tua cabeça, te tenta colocar os nervos ali no lugar. E parece que o pessoal não tá muito se importando com isso, né, mano? E isso faz um bem pra caramba pra todos, a cultura. Ela faz você ser uma pessoa melhor. Tô falando por experiência própria. Tanto como uma pessoa que teve aulas e que hoje faz um trampo como arte educador. O tanto que a cultura pode salvar a gente. Você acha que ainda tá carente disso? De em todas as esquinas ter um espaço pra ter uma oficina pra mostrar como é que desenha, como é que escreve, como é que canta, como é que joga uma capoeira, como é que pensa? A gente tem que mostrar pras pessoas também como é que pensa hoje em dia. Eu hoje sou gerente de uma unidade, de uma unidade, de um monte de coisa, mano, chamada ProBrasil, né, então faço parte dessa instituição e é como você tá falando. Lá eles procuram se preocupar com as oficinas e tudo mais. Lá tem a oficina de capoeira, tem a oficina de cana, tem a oficina de percussão, né, e o inglês. E é algo, cara, que assim, é como você falou, é de total, é fundamental na vida da criança algo assim, principalmente na era de hoje, que era da tecnologia, onde você pega uma criança de dois anos pra você calar a criança, de seis, sete meses, você põe o celular na frente dela, né, e aí é onde você vê todo mundo mais distante um do outro por conta da tecnologia, veio pra ajudar, veio, mas ela usa, é que eu costumo dizer que é, por exemplo, se você dá uma faca na mão de um assassino, ela é uma arma, mas se você dá ela na mão de um açougueiro, ela é instrumento de trabalho, exatamente, entendeu? Então, assim, e eu vejo toda essa dificuldade dentro das famílias que a gente atende e tudo mais. Eu, cara, venho pro projeto social porque a capoeira eu fiz de graça aqui no Floresta. Costumo dizer que a capoeira me deu tudo o que eu sou hoje, porque eu quis fazer faculdade, eu quis fazer algo diferente, entendeu? E junto nisso aqui veio o rap nesse tempo, onde, cara, eu tenho que ser sincero, o fator, ele foi um cara que me ensinou muita coisa, muito, 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 desde, porque a gente começou a andar junto, era pequeno e tudo mais, e tudo na vida o cara foi falando pra mim, já era, olha, faz assim, já era, faz assado, me incentivando como rap, me incentivando como DJ, ele, o Johnny, então, cara, são pessoas que eu levo como mestre e professor. Só que, assim, o rap, ele te ensina a falar, ele te ensina a ter informação, porque, ó, você quer falar disso? Então, vai estudar, você vai estudar, entendeu? E você vai procurar saber disso. A capoeira, a mesma coisa, opa, você vai fazer capoeira? Mas por que a capoeira é assim? Você vai procurar na história, vai procurar nos livros, vai procurar. Então, cara, aquilo, essa cultura vai te preenchendo, isso, vai te dando conteúdo, né? Eu sei que, pô, eu não conseguia cantar na capoeira, por exemplo, aonde os caras chegavam, sai daqui, moleque, e depois eu gravei meus dois CDs, você entende? Então, tipo... Você tem dois CDs voltados pra capoeira. Isso. Você citou também que fazia grafite, foi grafiteira? Fazia grafite. Como é que conta um pouco disso aí? Na época em que eu... Isso em meados de 90... Vamos lá, os elementos... Deixa eu te cortar. Os elementos do hip-hop, você já foi DJ, você já foi MC, você já foi grafiteiro, não chegou a ser b-boy não, ou já? Não sei. Aí, ó, o canal completo. Atenção, ó, vocês aí que acham que sabem o que é hip-hop. Presta atenção, hip-hop, os quatro elementos. MC, DJ, o b-boy, que é o break, né? Que é a dança. E o grafite, que é a nossa arte. O cara é completo. Lancei... Grafite, cara. Lancei break com o Tito, que é o breaker do Crucificado pelo Sistema. Você entendeu, porque dá um não na cabeça, né? Eu já falei duas vezes, eu vou falar mais umas quatro para o final. Na hora. Caramba, velho. Então, o... A gente saía daqui para ir dançar break lá no Santana Samba. Eu e ele. Onde é que o Santana Samba era onde? O Santana Samba, ele tinha o salão próximo do... Da estação de metrô de Santana. Certo. É zona norte ali? Cara, não sei. É zona norte de São Paulo. Daqui a noite, ia para lá, já levava a roupa, já levava tudo para fazer. Caramba, afa. Então, você é um cara que respirou e respira hip hop. A melhor época do hip hop. Eu lembro que quando eu comecei a gostar do rap, aí o rap me levou para o hip hop. Eu conheci todos os elementos, eu era um defensor da cultura. Eu pegava os tênis assim e rabiscava hip hop. E andava na... E eu tinha orgulho de as pessoas identificarem você como um cara fazendo parte daquele movimento. Mano, é tão louco isso que você está falando. Que assim, na época do ensino médio, nós conhecemos uma professora chamada Sarita. Ela tem um consultório em Buguassu. Ela é psicóloga. E ela falou sobre o eu etiqueta. Onde você anda com uma marca, às vezes de cigarro você não fuma. E assim, vice-versa. Então, eu e o Patrick, que era o emissílio crucificado pelo sistema, o fator, o rec, a gente falou, não a marca, né? Aí a gente começou a fazer o quê? Colocava o silver tape na marca dos tênis. A gente catava as camisetas e lixeram o contrário. Tapava todas as marcas. E o pessoal via a gente de uma camiseta virada do avesso e falava, Pô, você está com a camiseta virada do avesso, mas não é assim mesmo. Tipo, sabe? Totalmente extremo. A saudade dessa época aí, né? Tô louco. Ô, Gera. Você também escreve? Escreve. Ó, teve uma época que o quinto elemento do hip hop os caras queriam que fosse o bate-cabeça, que é o tipo de dança, né? A OPC. Lembra? Mano, na hora. Papo, mano. Só que hoje eu considero o quinto elemento do hip hop, um dado aqui, ó, é o conhecimento. Esse conhecimento vem através da literatura. Pra mim, o quinto elemento hoje é a literatura. Chama o bando pro meu lado também. Claro. Você tem escritos. Não são músicas, são textos. São textos, pensamentos. Não são poesias também, nem poemas. Dá uma média aí, dá umas 360 páginas. Vai publicar isso pra gente? Vai colocar ali? Ah, eu pretendo. Mas é fogo, é assim, é a falta de informação junto com o tempo e um monte de coisa. Porque eu procurei editor, editora na época, cobrou caro e tudo mais. E aí você vê, construindo, você fazendo as coisas, acaba ficando meio difícil de fazer certas coisas, né? Mas meu projeto pra poder lançar, há uns três anos atrás. É, todo ano eu falo a mesma coisa. Eu tô com o livro lá, eu tô com a literatura de segunda pra lançar. Fechei todo mundo, quem ia fazer a capa, a contra capa, quem ia fotografar qualquer ilustrações, só que em formato de fotografia. Fechei todo mundo, tá lá já há quatro anos, não tem pressa. Assim, e eu tô sentindo o maior orgulho de estar gravando esse um vinho por uma prosa que congela, porque a gente tá gravando na parte de cima da construção dele. Ele tá construindo o castelo dele aqui, a gente tá na parte de cima, né? Ele preparou aqui um cenário bonitinho pra gente. E assim, daqui a uns anos, quando a gente for assistir esse vídeo de novo, aí você vai falar, Aoril, tá pronto lá, mano. Agora já tá tudo certinho. E é isso mesmo, é no passo a passo, um bloco por vez. A arte é assim e dentro da nossa vida é assim. Porque eu considero que a nossa vida também é uma arte. Tipo, você é um cara mergulhado na arte? Não tem um cara pra falar que não, né? Literatura, grafite, dança, capoeira, que é a dança, e a arte marcial, a música. E hoje, hoje, 2020, como é que tá o Gera? Quais são os trampos do Gera? Ah, cara, é assim, eu hoje, né, eu... De acordo por conta de muito trabalho e tudo mais, você acaba... Porque você tem o seu foco, né? Você tem a família, você tem o foco, que é o primeiro, é a estrutura. Então, eu tô com muito trabalho, eu tô trabalhando demais, e aí, tá ficando algumas coisas pra trás, mas pra 2020, eu quero ver se eu retorno. Você tinha falado a respeito do cenário e tudo mais. Cara, hoje aqui é muito louco ver o Imbuguaçu, como ele era antes, e como ele veio com o decorrer do tempo. Porque hoje você vê, né, ó, hoje você vê. Pensamento Negro, viu? Tinha os grupos chamados do Código Black, tinha o grupo do Julinho, né? Tinha, mano, tinha a galera do rap aqui que fazia a nuvuca. Hoje você vê, ó, né, vocês ainda pegaram, né, meu irmão? É. Um pouco dessa efervescência, talvez no final. Não, mas pegaram uma boa parte, que nem eu falo, né, com o Roger e com o A. É muito louco que eles pegaram ainda, colocar, pra você marcar o disco, né, com o cartão do banco, que você colocar, o cartão do banco, o cartão telefônico, você pegava a figurinha da Frigel, você colocava lá no disco, né, pra você marcar o disco. Não vai entender nada disso que a gente tava falando. Não, não vai. Mas aí, do que que o Gera? Ó, pessoal, eu vou dar um exemplo pra vocês. Do que que o Gera tá falando, né? Você vai pesquisar, e hoje você tem o Google, né? Vai lá e dá uma pesquisada no Google. Eu lembro que eu escutava as músicas do Facção Central, aí o Eduardo falava, genocídio. O que que é genocídio? Ia lá no dicionário, né, quando tinha esse acesso à internet que a gente tem hoje, ia no dicionário pra procurar o significado da palavra genocídio. E aí eu descobri o significado daquela palavra. E isso já me levando. E você vai adquirindo conhecimento. Mesma coisa com vocês. Exercitar um pouco o cérebro. Dá uma pesquisa, ainda mais pra quem quer ser DJ ou quem gosta de música. E assim, e você vem vendo a evolução, alguns grupos pararam, foi muito louco, que eu fiz um evento agora, um evento até chamado Rap no Quintal, que era dentro da casa do Leandro, do Apólogos, um grupo daqui do Imbulassum. E assim, qual foi a conclusão? Por que que eu resolvi fazer isso? Porque toda vez que tem algum evento de Rap, só tá indo o pessoal que gosta de Rap. E aí eu falei assim, e aí você vai, você vai lá dependendo do comércio, você gasta um grano lá no comércio, e tá lá só aquela galera que curte mesmo. Aí eu pedi permissão pro amigo, falei, não, vamos fazer isso aí, mano. Posso fazer o Rap no Quintal, lá na tua casa? Pode. Falei, então, ó, galera que vai, leva um quilo de carne, que vai beber. Cara, chamei o Roger, chamei o DJ Du, chamei o DJ A, e chamei o Doctor, que era o DJ lá, que já tinha mais de 20 anos sem tocar. E a reação que ele teve, quando eu fui ver lá, os equipamentos lá com o Roger, foi muito louco, porque ele, mano, eu não acredito nisso, velho. Começou a dar risada, que nem criança, ao ver a tecnologia, e ver assim, que tipo, olha Doctor, você tá pensando o que, cara? Agora não precisa daquele monte de disco e tal, tá aqui, ó, tá tudo aqui no pendrive, você baixa as músicas aqui, ó, tá tudo aqui. Ele, mano, é só colocar aqui, vai sair aqui? Ah, não, mas dá um delay aí, não dá, mano? Na hora de fazer o scratch, falei, não dá delay nenhum. Entendeu ele? Tá aqui, que fácil você ver. E você via o brilho no olho do cara, e eu me vi naquilo quando o Roger me apresentou, né, de novo, né, e eu tenho muito a agradecer mesmo ao DJ Roger, ao Du, ao A, que foram os caras que, tipo assim, até hoje, quando eu tenho dúvida da tecnologia, eu ainda pergunto pra eles, e aí, cara, mas aqui eu faço o quê? Entendeu? Porque, mano, eu sou do lado de trás, né, e eu preciso me atualizar nisso aí. Eu não posso falar pra você, não, tô 100% que eu não tô, né, aquela malícia que você traz dos riscos, de você tocar, mas você traz isso na tua bagagem, mas os tempos vão mudando, né, é que nem eu tô te falando, não dá aqui, hoje tem, né, o Bola, tem a Convicção Real, tem o Bauer, tem o Spike, tem o C3, e tipo assim, mano, os moleques tudo com talento, mano, né, eu vi aí que nem o Tichan, Tichan, pra mim, mano, ele é um cara que ele vai marcar a história. Organiza as paradas, né? Como o Johnny, que é o mestre de todos, que é o cara que ele idealizou tudo que a gente conhece aqui de hip-hop aqui, mano, todo mundo deve muito ao cara, e um monte de gente não conhece a história dele. Ah, mas, aí, é isso, Gera, tem uma parte de história bonita aí que passou batido, tanto de MC Bom, quanto de mulher que marcou a nossa história aí, que tá tudo perdido no tempo, mas aí, essas prosas, regadadinho, é bom por isso. Nossa, tá aqui pra isso. Olha o tanto de maluco que você citou, que uma boa parte da galera que acompanhou o rap não conhece. Gera, pô, mano, ó, esse é o meu último gole. Hum, eu costumo falar que um gole de vinho é suficiente pro ser humano manter o equilíbrio, e os homens precisam ter equilíbrios pra poder caminhar direitinho e não fazer muita besteira. Uma honra você ter me recebido aqui nesse seu castelo que está em construção, e você que tá aí em casa, olha só, eu vou colocar as duas últimas edições de um vinho por uma prosa, tá bom, pra você poder acompanhar, escolhe qual que você quer ver, ou entra na playlist de todos, aqui no meu botãozinho daquele esquema pra você poder se inscrever, se inscreve, ative as notificações, compartilha com os amigos, tá bom? Gera, uma honra, obrigado por você ter me recebido aqui mais uma vez, e é isso aí, pessoal, até o próximo Vinho por uma prosa, porque esse aqui, ó, já foi e ficou da hora. Valeu, um abraço. Valeu. Tchau, gente.